Ana, as pessoas perguntam por que você é uma senhora de quase 60 anos, tem a pele tão bonita assim, ó, sem mancha, sem espinha, sem muito pé de galinha. Espinha nunca tinha. Então, mas aí você tem um segredo que a gente andou conversando, né? O seu segredo envolve um pipinão. Por que, Ana? O que você faz com isso? Por que você anda sempre tão feliz e sempre com a pele bonita, Ana? Porque eu faço uma bela de uma máscara desse pipinho. Então, vamos lá, ensina pra gente essa máscara que vai ajudar a mulherada a ficar mais, homem também, porque eu vou passar aqui, porque eu quero ficar com a pele jovem, com a pele rígida, né? Sim, bebê. Isso aí. Ó, vamos partir aqui, tá? Certo. Cortou. Nós vamos pegar aqui, ó. Vai utilizar somente esse pedaço, né? Sim, não precisa de tudo, né? Só se você quiser fazer em grande quantidade, né? Tá bom, então vai lá. Vai ralar tudo, né? Isso. Vamos ralando, ó. Rala, rala, rala. Na peneira. Na peneirinha, ó. Ah, e aí você vai utilizar somente a água do pepino? Isso. Não vai utilizar o bagaço? Não. Você já tirou muita água de pepino? Já. Ah, por isso você tá novinha. Lógico, podemos pegar, meu amor. Ó, olha que show. Eu vou fazer o suco, hein? Colocar açúcar aqui já tá um sucão. Vai amassando bem, né? Pra sair todo esse caldo. Isso, pra gente aproveitar tudo, tá vendo? Só vai ficar o bagaço. Certo. Pronto, tá vendo isso aqui, Alex? Agora a gente vai reservar, deixando ali de cantinho, tá? Certo, e agora? Agora a gente vai ver aqui com o sabonete, Dove. Você tá usando o Dove, mas vamos deixar claro que pode ser qualquer sabonete. Pode ser o mais barato, pode ser o que for, né? Sim, mas é que o Dove, ele já é bem com creme hidratante. Ele é melhor, eu acho. Tá bom, é da preferência da Ana, mas se não tiver faz com que tem, certo? Você pega aqui, ó, cheiroso. Hum, gostoso. Dove, patrocina a Ana. Manda lá uns dois sabonetes pra Ana. Você vai ralar, tá vendo, Alex? Vamos ralar uma parte aqui, tá? Ele rala toda ou não, só um pedaço? Não, não. Só uma parte que eu vou pegar daqui, só três colheres de sopa, tá? Pode ver, ó, como eu ralei tudo, tá vendo? Só um terço do sabonete, praticamente, né? Isso, isso. Rala aqui um pedacinho, tá bom. Aí você vai guardar e continua usando. Você continua usando o normal. Só pegar só isso daqui. Aí agora, Alex, nós vamos vir com este do pepino. O salvo do pepino. Aqui nós vamos só usar três colheres de sopa de o dovo enralado, tá? Um, dois. Três colheres rasa, né? E você já não põe tudo logo? Não. Não? Não. Tem que ser três. Tem que ser três. Bom relógio. Aí aqui nós vamos acrescentar, Alex, ó, uma colher de sopa. De sopa de amido de milho. Pronto. Vamos ligar. Ligar o fogo. Fogo médio. Liguei. E aí nós vamos fazer aqui o nosso creminho, tá? Vai mexendo sem parar até engrossar, certo? Isso. Olha só como é que ficou, gente. Já começou a engrossar, né, Ana? Tá vendo que de ralinho engrossou? Aham. Tá, até ficar frio, né? Ficou frio aí. Vai queimar o rosto. Vai passar isso quente e queimar o rosto, pelo amor de Jesus. Vai falar que eu estragui sua pele. É, não, deixa esfriar completamente, então, ó, desligando o fogo aqui, ó. Nós vamos deixar esfriar completamente, temperatório ambiente. Depois nós vamos aplicar nessa bela senhora aqui, ó. Vamos testar essa máscara. Não quero ficar com a pele jovem. Não põe muito no olho, não, meu amigo. Não tô põe no olho, eu tô embaixo. Esse pouquinho aí já dá pra você botar no rosto. Pode deixar o resto que é pra mim, sai. Vai, vai, você não vai usar tudo, não, mano. Só um pouquinho. Calma, tem um monte ali. Não tem, não. Usou tudo, credo. Eu gosto dessa máscara. Aqui, Alex, ó, no queixo, aqui na lateral aqui, ó. Nossa, eu gostei muito dessa máscara, de verdade. Cremosa, né? Você tá parecendo sabe com quem? Com máscara. Que demais! Da hora. Passou no meio do nariz, assim, ó, com o dedo? Agora é o seguinte, nós vamos deixar assim e ainda vou colocar aqui, ó, os pepinos, Zona, ó, no olho e deixar descansando por mais ou menos uns 15 minutos, né? De 10 aqui, velho. Você vai ficar aí deitado. Eu vou pegar o sono de beleza. Você vai ficar descansando com os pepinos aí. O sono de beleza. Você vai ficar descansando com os pepinos aí, ó, no olho e deixar descansando com os pepinos aí, ó, no olho e deixar descansando com os pepinos aí.